Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Resumão. Estamos animados por revelar os detalhes iniciais das Américas como uma liga regional na próxima temporada, representando um novo capítulo de logo e esportes. A liga seguirá um formato de três etapas. A etapa 1 começará com o torneio. A etapa 2 encorajará as equipes a aprimorarem suas habilidades, permitindo que os fãs criem conexões mais profundas com seus times de jogadores favoritos. E a etapa 3 vai aumentar a intensidade conforme os times duelam por vagas no World. Também vamos explicar o novo sistema de Tier 2 Academy e como ele se conectará ao Tier 1. Na Liga das Américas a gente já sabe como funciona já, não? Ou não? Caralho, não sei se consigo ler isso aqui tudo já. Vou ler o Tier 2 por enquanto, que é o mais importante e eu não sei de nada. O Tier 2 continua sendo um pilar do nosso ecossistema competitivo, fornecendo uma rota fundamental através da qual os jogadores podem alcançar o palco profissional. É nesse Tier que o talento regional é alimentado. Pulinhas, Kurt, Aene, Castiel, criando raízes que sustentarão o sucesso dos esportes do LoL nas Américas no longo prazo. Ao longo dos anos, vimos inúmeros jogadores que começaram suas carreiras em ligas como Enal, Enal, Ciel e o CBLO Academy, subindo rapidamente ao topo das equipes nas suas regiões. Essa progressão rápida, impulsionada pela competitividade intensa em nossos torneios, permitiu que os times identificassem e desenvolvessem novos talentos de forma mais eficiente. Quando olhamos para o futuro, esse desenvolvimento acelerado será crucial para que possamos elevar as Américas a novos patamares no palco internacional. Estamos comprometidos a fortalecer a conexão entre o Tier 2 e 1 ao oferecer aos jogadores e às organizações emergentes um incentivo máximo, uma vaga de um ano na Liga das Américas. Essa ênfase renovada no desenvolvimento do Tier 2 será apoiada por uma estrutura robusta projetada para promover a acessibilidade e profundidade competitiva. Então eles vão dar um background nesse Tier 2, não? Eles vão dar um background, pelo que deixa a entender. E vai valer uma vaga. Vai valer uma vaga no Tier 1, o melhor time do Tier 2. Enquanto a América do Norte e o Brasil vão continuar com suas ligas existentes do Tier 2. Ah, vão continuar? Então o Academy não acabou, mano. O Academy não acabou, mano. O Academy não acabou. A América Latina vai aprimorar significativamente suas classificatórias atuais, evoluindo-as para que se tornem ligas Tier 2 completas. A LRN, Liga Regional Norte, LRS, Regional Sul. Essas mudanças foram projetadas para garantir que jogadores de todas as regiões tenham oportunidade de avançar através da promoção e rebaixamento, com confrontos entre tiers no torneio de promoção Tier 1. Além disso, a adoção do formato Full Files, caralho, que recebeu feedbacks positivos, se tornará o padrão em todas as ligas Tier 2 nas Américas, aprimorando o cenário competitivo. Então vai ser Full Files? Caralho, é Full Files Draft, mano? Que loucura, velho. Então não vai acabar o Academy. Mas aí agora os times do Cebola não vão ser obrigados a ter Academy, né? Eu acho. Resumo. As mudanças do Tier 1 abrem novas oportunidades para o Tier 2. No Tier 2 haverá duas conferências de duas ligas, totalizando quatro ligas. Norte, NA, CL e LRN e Sul. Academy e LRS. LRS é tipo Argentina, né? LRN é tipo México. As ligas do Tier 2 terão o formato de duas etapas que ocorrem com etapas 2 e 3 do Tier 1. Caralho, velho, eu já fui. Mas eu vou tentar. As equipes classificam por desempenho, com promoção e rebaixamento. Feliz Draft para todas as ligas. Eu já li, já. Tá, eu já sei, mano. Já sei tudo. Já sei tudo. Ó, o segundo do Academy contra o segundo da Argentina com a equipe convidada. Caralho, que putaria do caralho. Perdedor, vencedor... Ah, é, ó. Tá sim, já, isso aqui, até. Cara, a Fuego é da... A Fuego não é da LRS. A Fuego é da LRN. O que é da LRS é a WAP, mano. É excelente WAP. Mas não sei. Tá um pouco confuso ainda, isso aqui. A Fuego é da LRS.